A chegada da Maria Flor mudou a sua relação com a sua profissão? Eu tinha uma vontade, quando eu me tornei mãe, quando eu engravidei, de parar a minha vida pela Maria Flor, sabe? Eu queria ser só mãe. Porque a minha mãe foi só mãe, então essa era a referência que eu tinha. Então você pensou, tipo, vou dar uma desacelerada, parar... Eu falei, vou parar, vou ficar, sei lá, cinco anos sem trabalhar. Perfeito. Ah, eu acho que você até falou isso. Lembra que eu falava essas coisas? E aí, quando a Maria Flor nasceu, eu virei essa chave mesmo. Eu olhei pra ela e falei, não, eu me sinto tão culpada pela minha mãe, sabe? Hoje a vida da minha mãe, às vezes, é tão menos... Ela não tem amigos, ela não tem um trabalho, ela vive pra gente e a gente já não é mais dela, sabe? É ruim. Que eu não quero ser esse peso pra Maria e eu também quero ser exemplo pra Maria. Eu quero ser uma mulher independente, eu quero ser uma mulher que me basta, eu quero ser uma mulher livre pra ser quem eu sou, eu quero ser uma mulher realizada no que eu faço, tanto que quando eu vou trabalhar, eu nunca falo pra ela que eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro. Nunca. Eu falo pra ela que eu vou trabalhar pra ser feliz. A mamãe precisa trabalhar porque a mamãe é muito feliz lá trabalhando. Porque eu quero que ela entenda isso, que ela pode ser muito feliz trabalhando no que ela escolher, e que se isso trouxer dinheiro, ótimo, senão a gente vai dar um jeito, sabe? Porque... Você quer que ela se orgulhe de você? Eu quero que ela se orgulhe de mim, eu quero que ela olhe pra mim e fale, nossa, ela falou isso outro dia, minha mãe é a melhor atriz que tem, sabe? Mas ela já tem noção, né? Ela tem noção meio mais ou menos, ela entende que eu sou famosa, que as pessoas me conhecem, que as pessoas param pra tirar foto, que ela, às vezes, outro dia alguém falou, ai Maria Flor, você é tão sua fã, ela falou, nossa mãe, eu tenho uma fã. Ela gosta, gosta de tirar foto comigo, gosta de, às vezes, aparecer, às vezes, não gosta. Você acha que ela tem caminho no mundo das celebridades? Eu não sei, Léo. Independente de qual celebridade. Eu acho que ela vai ter caminho, no que depender de mim, ela vai ter caminho no mundo que ela escolher ter. Se ela quiser ser monja no Tibete, eu me mudo amanhã e vamos lá realizar o sonho. Você se muda amanhã? Sim, porque eu acho que a função da mãe é essa, é realizar, é ser, escuta e fazer possíveis os sonhos dos filhos. Cara, como você se entrega, né? Eu sou isso, eu sou uma intensidade. Você entrega, você mergulha em piscina vazia. Eu mergulho, porque o meu combinado com Deus é esse, eu boto o pé, depois você bota o chão. Não é melhor o chão estar antes, não? Aí você fica mastigado, né? Você não acredita, olha que loucura. Você fala num telefone sem fio com alguém e você acredita que outra pessoa está te escutando. Por que Deus não vai te escutar? Por que o chão não vai pro seu pé? Acredita no invisível. O celular é a maior prova de que Deus existe pra mim. Esse Deus não é através de nenhuma religião? Não. Não. Eu me decepcionei com as religiões, na verdade, assim, porque eu acho que onde entra o homem existe o erro, né? E Deus é um não-erro, assim. Então, acho que se eu quero me aproximar do não-erro, eu tenho que fugir do homem. Eu tenho que... Então, Deus pra mim é a natureza. Mas você se ajoelha. Eu me ajoelho, porque eu me ajoelho pra ele, não me ajoelho pra um homem. Perfeito. Eu me ajoelho pra ele. Entendi. Eu me ajoelho na frente do mar, me ajoelho dentro de uma cachoeira, rezo, peço, converso, escuto. Às vezes, a minha intuição grita, assim, sabe? Vai, faça. Eu não entendo por quê, mas eu vou. Também não me questiono, eu vou. Se der errado, eu volto. Gente, é muita intensidade. Se mudar pro Tibete é por causa da filha? Mas é que você não teve filho ainda. Quando você tiver, Léo, é uma loucura tão louca. Porque, assim, eu tenho pensado muito nisso, tanto em relação à Maria, quanto em relação ao Hugo. Porque o Hugo, muitas vezes, é julgado como um homem que se aproveita. E é tão ao contrário. O Hugo abre tão mão da vida dele, quando acontece algum trabalho meu e eu preciso estar ausente aqui. Várias vezes ele tem um trabalho incrível pra fazer. Ele fala, não, eu vou dar pra trás do meu trabalho pra ficar com a Maria. Pra que você possa fazer o seu trabalho. Isso é tão grandioso e tão... Eu não tenho nem palavras, assim, sabe? Ele abre mão do crescimento dele. Porque ele entende que pra nossa família é melhor que eu faça esse movimento. Só que, às vezes, eu fico pensando também qual é a hora de inverter esse jogo, sabe? De você abrir mão. É isso, sim. Porque a gente entende que... E talvez chegue essa hora em breve. É claro, a gente entende que é uma necessidade financeira, a gente entende que são outros valores, enfim. Mas eu entendo também que a realização pessoal, ela tem um valor não mensurável. Então eu preciso dar essa chance pra ele também. Então a gente precisa trocar. E eu preciso estar em casa também pra que ele tenha esse tempo. Mas você seria capaz de... Porque, por exemplo, nas suas relações anteriores, que você houve uma entrega muito grande, mas nunca houve uma entrega a ponto de abdicar da vida profissional. Você jamais, em nenhum momento, abdicou da vida profissional por ninguém. Você abdicaria? Pelo Hugo, pela Maria? É um abdicar da vida profissional pelo Hugo, pra começar. É um abdicar da vida profissional porque temos uma filha e temos que educá-la, né? A gente não quer que ela seja uma filha educada pelo divino Espírito Santo. Temos que estar aqui. Ou eu ou ele, a gente quer estar presente, a gente acha que precisamos estar presentes. Então muitas vezes que eu vou fazer trabalhos mais intensos, ele abdica um pouco da vida pra estar mais em casa. Em alguns momentos eu sinto que preciso agora também abrir mão em alguns momentos pra estar em casa pra que ele possa estar com ela. Tipo, no início do ano ele foi fotografar uma série pro Disney Plus e teve que viajar pra Porto Alegre. Aí eu fechei minha agenda ali por três semanas pra estar com a Maria, já que estava aqui sozinha em casa, sabe? Então acho que é isso. E cada vez mais eu entendo o quanto o movimento dele é valioso, precioso e difícil de ser feito. Porque talvez eu mesma não tivesse esse desprendimento. E o quanto é profundo que ele faz por mim, assim. Por nós, pela nossa família, sabe? Tchau. Tchau. Tchau.